Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das ilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para morar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para morar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar das ilusões Apesar das ilusões Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das ilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para morar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Enquanto eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Enquanto eu te chamar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Enquanto eu te esquecerai Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Vai chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar